A sessão desta terça-feira, dia 7 de maio, foi realizada no Dom Concept Hall, em Blumenau, dentro do programa Lesc Itinerante, que comemora os 190 anos do Parlamento catarinense. O deputado André de Oliveira foi o primeiro a se pronunciar na tribuna e falou sobre a importância da solidariedade. E solidariedade aos amigos do Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, nosso estado irmão. Então, quero deixar aqui uma mensagem que nós acreditamos muito, que vocês vão se reconstruir. E com toda certeza ficou muito claro que a sociedade civil organizada consegue entregar muito resultado. E por isso essa recuperação com certeza vai ser muito rápida. E aí eu quero trazer mais um exemplo prático. Foi o caso da ponte construída pela população de Nova Roma do Sul, que depois de ter sido submergida pelas águas, está de pé, presidente. É um exemplo prático da capacidade do nosso povo. Quero aqui informar que estamos agindo juntamente com alguns deputados amigos do Rio Grande do Sul, especialmente do Partido Novo, o Marcelo Van Ratton, o Felipe Camosato, para que as doações e as ajudas humanitárias aqui do nosso estado de Santa Catarina possam chegar com segurança. O deputado Altair Silva demonstrou preocupação com a ocupação de propriedades públicas e privadas e apresentou um projeto de lei para conter o número de casos. Foram invadidas o total 35 propriedades no mês de abril. 21 vezes mais do que no mesmo período de 2023. Esse número representa um aumento de 150% nas invasões de terras, propriedade privada no Brasil. Diante disso, nós estamos tomando uma medida, propondo um projeto de lei, que é o projeto 197-2024, em que os invasores, os ocupantes de propriedades rurais e urbanas particulares, e o agente que comete a invasão à propriedade privada ou à propriedade particular, seja ela urbana ou rural, fica impedido de receber auxílios, benefícios e ser controlado pelos demais programas do governo estadual. Ficam impedidos também de tomar posse em cargo ou função pública no estado de Santa Catarina. O deputado Marquito abordou as ações de apoio à população gaúcha vítima da tragédia climática. Boa parte da população afetada hoje não tem água potável para beber. Nada, uma gota d'água. Também não tem alimentos para se alimentarem. E muitas das ações que estão sendo realizadas são sim de movimentos organizados da sociedade civil. Muitos deputados e deputadas aqui colaboraram pessoalmente, empresarialmente, com as suas organizações, se dedicaram nesse último final de semana a essas ações solidárias. A Casa Legislativa fez um grande gesto em destinar recursos e fazer uma grande mobilização, mas a sociedade também está mobilizada. Amanhã, nosso mandato destinará três pessoas com um carro para levar equipamentos de cozinhas solidárias e comunitárias. Estamos com agricultores de Santa Catarina destinando alimentação para as cozinhas solidárias e comunitárias. Estão sendo mobilizadas pelos movimentos atingidos por barragem e o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, que tem se dedicado a garantir a solidariedade e alimentação ao povo através das cozinhas solidárias e através dos atos de solidariedade. O deputado Ivan Nats falou sobre ações do governo do estado na região de Blumenau. Hoje nós construímos um complexo prisional que é uma referência para o estado de Santa Catarina. Nós estamos ampliando esse presídio. Nós vivemos sonhos da segurança pública em todos os sentidos e hoje os nossos números são satisfatórios. Nós vivemos e vivemos desafios, por exemplo, na questão de mobilidade urbana. É sempre um desafio a questão da mobilidade urbana da nossa região, como assim é em todas as regiões do país. A questão da mobilidade urbana sempre é pauta recorrente, mas nós estamos enfrentando essas pautas. A construção da SC-108, agora o repasse de recursos para a pavimentação de ruas importantes na região da Tatutibas, na Itopava Central. E as coisas vão acontecendo. O deputado delegado Egídio Ferrari abordou, entre outros temas, as ações necessárias para o desenvolvimento de Blumenau. Blumenau que se destaca por ser um destino tendência para o turismo em 2024, precisa inovar, investir em estrutura, em programação, para receber aqueles que querem conhecer a nossa terra e deixar aqui os seus recursos, fazendo com que a nossa economia cada vez mais cresça. Blumenau que se destaca na qualidade de vida, precisa repensar os nossos conceitos de mobilidade urbana e de cidades inteligentes. Tudo isso é apenas um pouco daquilo que Blumenau precisa. Estou aqui hoje para dizer, contem comigo, aqui vocês têm um deputado que vai continuar lutando pelo melhor para a cidade e esta cidade que realiza a maior festa alemã da América Latina. O deputado Antídio Lunelli abordou ações necessárias para evitar tragédias climáticas em Santa Catarina. Quando o prefeito de Jaraguá do Sul, a prevenção e o respeito ao meio ambiente foram pautas importantes do meu governo. Fizemos o Parque Via Verde, que além de ser palco de lazer para milhares de pessoas, é uma área de escape da água em tempos de muita chuva. Trocamos tubulações, fizemos enrocamentos e desassoramento dos rios, assim como a limpeza constante dos rios e o replantio da mata ciliar. Investimos pesado em saneamento básico, na coleta de lixo reciclado e na fiscalização das construções. Entretanto, esta não é a prática comum na maioria das cidades brasileiras, que agem somente depois que as tragédias acontecem. O Brasil, aliás, não tem nenhuma política pública consistente para tornar as cidades mais seguras e mais sustentáveis. Pelo contrário, a questão ambiental tem sido discutida de maneira superficial. O deputado doutor Vicente Caropreso abordou, entre outros temas, as dificuldades dos hospitais do Vale do Itajaí. A coisa mais importante que eu ouvi hoje, com todo respeito, é a questão do Hospital Santo Isabel. Com todo respeito, aqui, eu me coloco à disposição, assim como todos de Blumenau e todos os deputados, não dá para imaginar não ter o pronto-socorro do Hospital Santo Isabel atendendo a turma, não atendendo a cardiologia. Para onde que vai? Pelo SUS, eu estou falando. Então, é a coisa mais importante. Eu também não me conformo do Hospital Pequeno Anjo, ali de Itajaí, ter essa dificuldade. Me coloquei juntamente com o deputado Zé Milton Schaeffer e acredito que todos aqui da região vamos nos irmanar e ver uma solução com a Secretaria de Saúde e nós mesmos, através de emendas, eventualmente, para a gente poder colaborar. O deputado Marcos da Rosa relatou as ações viabilizadas em Blumenau por meio das emendas parlamentares ao orçamento do Estado de autoria dele. Nós trouxemos, como fruto desse primeiro ano de mandato para Blumenau, o total de R$ 4.550.000,00 de emendas parlamentares. E eu quero elencar aqui, mostrar para as senhoras e senhores, que nós trouxemos R$ 350.000,00 para o Hospital Santo Antônio. É bom dizer que esse recurso foi colocado no orçamento do Estado e será pago ao longo deste ano. R$ 350.000,00 para o Hospital Santo Antônio, R$ 200.000,00 para o Hospital Misericórdia, R$ 200.000,00 para o Hospital Santa Isabel, R$ 100.000,00 para a Renal Vida, para a área da educação, na escola Visconde Taunay, escola que os meus filhos estudaram e que o prefeito Napoleão, na época o prefeito Napoleão reformou totalmente aquela escola, mas já está precisando de novo, viu, Napoleão. E agora nós estamos encaminhando mais R$ 100.000,00 para a reforma daquela escola. O deputado Germiotto destacou a lei de autoria dele para a segurança nas escolas. A lei 18.643, de 26 de abril de 2023, que obriga a instalação de câmeras de monitoramento de segurança na rede pública estadual de ensino de Santa Catarina. Então, uma lei de nossa autoria. e que agora, com esse grupo gestor da LESC, que está trabalhando a segurança nas escolas, vai ser melhorada, inclusive, possivelmente, na sessão de hoje ou amanhã, ou nas próximas sessões, para integrar as câmeras de monitoramento de segurança das escolas ao centro de inteligência da polícia militar. Então, digo a toda a população que nos acompanha aqui em Blumenau, esse deputado já tem 23 leis de sua autoria em vigor no estado de Santa Catarina, mas esta é uma das leis que realmente me dá uma sensação de dever cumprido. O deputado Rodrigo Minotto ocupou a tribuna para tratar da dificuldade de diálogo entre os trabalhadores da educação estadual em greve e o governo do estado. O que me traz aqui, senhor presidente, nesse momento, é a nossa preocupação, enquanto parlamentar, enquanto defendermos a causa da educação do nosso estado de Santa Catarina, a questão do magistério catarinense, a dificuldade que o magistério está tendo no diálogo com o governo do estado. Eu acredito que a Assembleia, através do nosso presidente Mauro de Nadal, juntamente com a nossa colega e amiga deputada, Luciane Carminati, que faz que a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa possa ajudarmos neste diálogo com o governo, a fim de que essa greve possa terminar. O deputado Emerson Stein abordou, entre outros temas, os estragos provocados pela chuva na última semana em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nosso povo de Santa Catarina, mais uma vez, dá uma demonstração de união, de solidariedade, de amor pelo próximo. E a gente viu isso nos últimos dias, desde o mais simples, querendo ajudar com uma doação de uma roupa, o grande empresário, aqueles nossos amigos lá de Porto Belo, do condomínio aeronáutico, que mandaram mais de 25 toneladas de alimentos nas suas aeronaves. A empresa Brad King também mandou seis carretas lá para o Rio Grande do Sul. E assim como os empresários, os deputados também ajudaram de alguma forma. E a gente se sente muito sensibilizado. A deputada Luciane Carminati também tratou sobre a greve dos professores da rede estadual de ensino. Desde hoje de manhã, nós fizemos inúmeras reuniões tratando desse tema, desta pauta, com o movimento de greve que foi recebido pelo presidente e vários deputados de diferentes partidos que foram chegando e se somando a esse espaço de escuta também, e também conversas com o Poder Executivo. Eu quero, deputado Mauro de Nadal, de forma muito humilde, agradecer a sua atitude como presidente. Agradecer porque nós estamos num momento da greve que os ânimos se acirraram, o governador esticou a corda, temos 27 professores demitidos, coisa que eu nunca vi em Santa Catarina, é a primeira vez que eu estou vendo, 27 e mais uma lista de dezenas de demissões a partir de hoje. E um governo que quer governar, que quer ter atitude de autoridade respeitosa, não pode esticar a corda, porque são todos catarinenses. O deputado Padre Pedro Baldiceira falou, entre outros temas, sobre um projeto de lei de autoria dele, para facilitar o sistema de captação de águas pluviais. Mesmo antes dos acontecimentos que ainda acontecem no nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, eu tenho protocolado um projeto de lei, PL 196-2024, que dispõe sobre a implementação de sistemas de captação de águas pluviais. No estado de Santa Catarina, sejam eles empreendimentos particulares ou públicos, independente de qual entidade ou ente ele pertence, seja da esfera municipal, estadual ou federal. Então, ele trata um pouco desse sistema da captação e retenção das águas pluviais nessas construções e naquelas que, no mínimo, atingem a 500 metros quadrados. Já o deputado Edilson Massoco agradeceu a ajuda enviada pelos catarinenses ao Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas. O que me traz a essa tribuna é, primeiramente, agradecer a todos, a todos que, de uma forma ou outra, estão ajudando nossos vizinhos, que estão passando por dificuldade tremenda do Rio Grande do Sul, devido a essa enxurada, as fortes chuvas. Mas agradecer de uma forma muito carinhosa a esses heróis da defesa civil, bombeiros militares, bombeiros voluntários, pessoas da sociedade civil organizada com jet ski, com barcos, enfim, todos que, de uma forma ou de outra, estão dando o seu melhor para resgatar a vida, as pessoas estão fazendo doações. e o problema vai se agravar e aumentar muito mais. Esta é a grande verdade e a dificuldade e a dor que está por vir ainda.